Abri um grande mercado na minha cidade, eu enxerguei possibilidades, montei um carrinho de churrasquinho e isso mudou a minha vida. Antes de virar o rei de churrasquinho, eu tinha uma lan house, uma game, eu trabalhei com um portão automático, lanchonete, entre outras coisas. Comecei com um carrinho de churrasquinho, comecei bem pequeno, mas enxergando bem lá na frente. Surgiu um mercado novo e eu enxerguei, nessa construção desse mercado, eu enxerguei a possibilidade de uma venda rápida. Churrasco é comida de brasileiro e a fumaça também atrai o cliente lá de dentro, já por causa do cheiro do churrasco. E aí o movimento cresceu de uma certa forma, que eu precisei abrir uma fábrica própria para mim, só para o fornecimento de espetinhos para o meu carrinho. Começou a aparecer festas, eventos, aniversário, casamento para mim com um carrinho de churrasquinho. Eu comprei mais dois carrinhos e eu comecei a me perder. E aí foi onde eu procurei o Sebrae, aí eu comecei a fazer todos. Ficha técnica, fluxo de caixa, planejamento e tudo quanto é curso que eu ia fazendo no Sebrae, eu ia melhorando, ia me dando segurança. Eu senti a necessidade de montar um lugar maior, montar um lugar onde eu podia trazer os meus clientes e amigos com a família dele para sentar, ter um conforto melhor. E aí eu procurei um local para montar um restaurante, fiz uma reforma grande aqui, muito grande, mudei totalmente. Vendi terreno, vendi casa, vendi dois carros, vendi moto, vendi tudo. Fiz a inauguração, foi sucesso, só que eu tive outro problema na inauguração. Mas quando você abre o seu, com as suas ideias, com um modelo de negócio diferente, trazer uma experiência nova para o seu público, onde eu tive, me atrapalhei muito com esse movimento. E aí é onde eu busquei o Sebrae novamente. Aí a gente foi planilhando tudo, os erros, acertos, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, junto com consultores do Sebrae. Fiz de novo alguns outros cursos, refiz de novo, para relembrar. E aí cheguei onde eu queria, que era tudo alinhado, tudo correto, a casa cheia. E eu poderia ficar sentado, só assistindo, porque todos os meus colaboradores já estavam treinados. Foi de um ano que eu abri, um mês depois, pandemia. Eu não tinha delivery, não tinha delivery. Para sustentar todo o custo fixo, eu tive que mudar todas as minhas estratégias. Então o que me fez dar tudo certo na pandemia, eu vejo como três fatores. Um foi ficha técnica semanal de todo o meu cardápio, ou seja, eu tinha que rever todo o meu cardápio. DRE semanal também, de custos e gastos. E planejamento. Planejamento do que vender, como vender, como fazer o marketing para poder vender espetinhos, para poder vender refeições. Eu tive que inovar, tive que inovar para poder dar certo. Então eu comecei a focar em alguns pratos diferentes. Se a família vai sair à noite, ela quer ter uma experiência nova. E eu foquei nessa, uma experiência nova. Quando o meu cliente vem para cá, ele não come. Quando o meu cliente vem para cá, ele não tem uma refeição. Ele tem uma experiência nova. Quando você faz o que você ama, 50% do seu negócio já deu certo. Eu sou muito parceiro dos meus colaboradores. Assim, estou sempre junto. Porque o colaborador tem que vir para o trabalho feliz, contente, com vontade de chegar no trabalho. Daqui a 10 anos eu vejo uma rede de franquias. No mínimo uns 50 restaurantes. Para um empreendedor que está começando agora, ou mesmo para um empreendedor que já está antigo e está patinando, está tendo dificuldades, é se capacitar. Procure o Sebrae. O Sebrae tem todos os tipos de curso. Todos. Eu nunca tive algo que eu procurei no Sebrae que não conseguisse resolver. E esse é um item importante que eu acho. É se capacitar. Outra coisa importante que eu acho que é para dar certo é, ame o que você faça. Meu nome é Vitor Lessa, sou proprietário do Rei do Churrasquinho e essa é a minha história.